meus amigos tava vindo aqui no pé de barginho que pegar umas barginho tava não tô né pegar umas barginho para fazer uma cebo ali tentar fazer um registro vocês mas acho que não vai dar não galera que eu já me sentiram cadê esses bichos vai até aqui vou fazer mais de longe queria chegar mais próximo possível uma duas três quatro capivara tem um filhotinho ela vai correr galera agora dá de ver o filhotinho lá massa 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 não é né que eu não consegui chegar tão próximo delas daqui lá eu tomo a distância de uns 80 metros delas eu imagino final de tarde o sol se pondo já tá pegando a sombra da mata mostrar pra vocês olhar pra quem não conhece a famosa barginho é uma espera muito boa tudo que é bicho agora correr galera aqui ó é um pé que dá na é um pé que tem aqui na beira do do rio o rio passa bem aí galera por isso que as capivara por isso que as capivaras olha lá o rio ó esse fica aí no pasto pasto ó o pé aquele ali galera ainda tem um outro ainda ó aí eu tava na intenção de vim aqui pegar aqui ó pra quem não conhece essa é a famosa barginha meus amigos tô conseguindo filmar nenhuma no pé não olha aí um cachinho ali ela já praticamente não tem até bastante ó dá de ver as barginha lá no meio das folhas olha como é que tá delas aqui no chão galera ó isso aqui é uma das melhores férias que tem aqui na minha região pra paca mateiro porco aves tudo como sei aí aí eu pego aqui enche a sacola e levo lá no mato pra poder tá fazendo uma uma ceva aí pra próxima lua beleza galera vídeozinho curto aí só pra fazer o o registro aí pra vocês da capivara queria ter filmado ela mais perto mas não foi possível vou até no vazão tinha que tem aqui só quase se pondo galera é coisa mais linda e ó vista maravilhosa agradeço demais por ter esse privilégio de tá vivendo morando habitando num lugar desse aqui viu meus amigos aqui é a fartura de caça de pesca vocês não tá entendendo galera quem já é mais velho do canal aí sabe quem tá assistindo esse vídeo caiu de paraquedas que gosta da natureza gosta de ver animais às vezes alguns abates também viu galera a gente vez ou outra acaba fazendo um abate aí de algum animal pro consumo próprio aqui só meu da família mesmo mas tem muito vídeo de animais que eu só filmo deixo embora no caso das capivara obviamente que tava longe mas se fosse o caso de abater é só entrar aqui pela mata e mais sorrateiro né aqui também costuma ficar cheio delas galera ó o riozão aí olha que coisa mais linda só que o canal não é só de abates né galera tem abates como eu disse uma vez ou outra a gente faz um abate de um animal pro consumo próprio mas o objetivo do canal é mais é isso aí ó mostrar a vida selvagem aqui ó na minha região onde eu moro olha que coisa linda aí ó tem alguns vídeos de pesca nesse rio você que não assistiu ainda dá uma olhada nos vídeos aí que tem vídeo de pesca né 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 muito bom de peixe um rio muito farto de peixe eu não faço muito de vídeo de pescaria galera porque é complicado pra mim fazer a filmagem e pescar aí eu fico meio atrapalhado entendeu lá naquela bancada de areia lá também ó às vezes a gente fraga aqui capivara anta e é isso aí galera ó cenário coisa mais linda lá do outro lado lá ó é um bebedor do gado do outro passo que atravessa a mata essa mata aí vai dar uns 300 metros de largura e aí você passa por dentro pra ter acesso aqui no rio aí ó coisa linda 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 então você que gosta de ver a natureza às vezes já viveu num lugar assim já teve esse privilégio já caçou já fez espera noturna pescaria se inscreve no canal dá aquela força pra gente aí aquela moral aciona o sininho aí pra toda vez que a gente postar um vídeo o youtube te avisar né que tem vídeo novo pra você poder tá assistindo e contemplando junto comigo aí as maravilhas aqui da minha da minha região beleza meus amigos é isso aí tamo junto